As ondas de calor na Europa e na Ásia chamam a atenção para a urgência climática e fazem com que os debates sobre finanças verdes cresçam. Ainda assim, os avanços são tímidos. Entenda tudo isso agora no Cashless. Bom, hoje é o dia da gente falar um pouquinho sobre isso que está acontecendo no cenário global, os eventos climáticos e também qual é a relação disso com o sistema financeiro. Vamos direto ao ponto. Muita coisa tem acontecido, alguns eventos pouco ortodoxos, quando você vê temperaturas em Londres chegando a mais de 40 graus, vários países do mundo tendo tempérias climáticas, as pessoas começam a olhar e tentar entender. Bom, o que a gente pode fazer com relação a isso? E foi em muitos lugares. Quando a gente está falando só de Londres, Londres foi o exemplo talvez que tenha aparecido mais nos diferentes veículos de mídia, mas você vê situações semelhantes na Austrália, na China, na África e você vê situações bem peculiares acontecendo que nem se imaginava algum tempo atrás. Então, por exemplo, na Europa, você tem aí uma redução da capacidade de navegabilidade de alguns rios. Você começa a olhar o Reno, começa a olhar o Danúbio, que são rios famosos, europeus, com graves riscos para rotas de agricultura, comerciais, para fornecimento de energia. Então, quando você começa a olhar situações concretas acontecendo, acho que todo mundo para para pensar um pouco o que é necessário. O Brasil também está nisso. Não é que a gente está assistindo esse movimento acontecer em outros lugares do mundo e não estão acontecendo situações estranhas aqui. A gente lembra, aconteceu já há algum tempo, mas a tempestade de areia no interior de São Paulo, enchentes no Amazonas, alguns cenários de algumas capitais que tiveram céu escuro em plena tarde, por conta de incêndios na Amazônia. Então, você começa a enxergar que tem situações complexas acontecendo, e não só essas mais episódicas, mas outras um pouco mais crônicas, como, por exemplo, o que eventualmente pode acontecer no semiárido brasileiro, que está num processo de desertificação mais acentuado. Então, todo mundo fica pensando, o que isso significa? Bom, cientistas estão falando, 2022, talvez o sexto ano mais quente do século, mas pior do que você ter um ano específico muito quente, mas uma sequência de anos quentes em ascensão, e esse talvez seja a principal preocupação. Bom, dado esse cenário, o que a gente pode fazer? O que a gente pode imaginar? A notícia mais importante é que já tem várias movimentações de como o setor financeiro pode ser um veículo de solução para isso. Por quê? Que tem uma lacuna de capital para você fazer a transição para uma economia verde, para uma economia de baixo carbono. Você precisa financiar essa transição de uma economia hoje, que utiliza carbono de maneira bastante intensiva, para uma economia verde, para uma economia de baixo carbono. Você tem várias iniciativas nisso. O mundo, da mesma maneira que está sentindo essas intempérias climáticas, começou a reagir, mas ainda não é suficiente. As estimativas que a gente tem visto é que hoje você já tem um tri de dólar já aplicado para investimentos verdes, mas você precisa chegar até cinco tri até 2025 para que, de fato, isso comece a fazer alguma diferença. Então, você tem o nosso BAS, que a gente sempre checa já promovendo a emissão de títulos verdes, e uma série de países. A gente fez alguns estudos sobre isso aqui mesmo no Propag, e não só nossos white papers, mas também muita coisa que a gente tem escrito ultimamente, falando até dos movimentos da Ásia nessa direção. Então, o mundo está se movendo. A gente precisa entender o que está acontecendo na prática. E aí, nesse diagnóstico de que sem dinheiro, sem financiamento, é muito difícil fazer a transição, a Ásia realmente tem sido um foco de movimentos, de iniciativas. Se tornou um centro de referência para finanças sustentáveis em vários países asiáticos. E aí, alguns que chamaram a atenção na China, o que mais chama atenção, uma SCP, iniciativas em Hong Kong, Japão, Bangladesh, Singapura. Você vê esse movimento se espalhando, assim, pelas principais economias asiáticas. Mas quem mais tem se destacado nessa discussão específica é a China, que depois de décadas, crescimento muito rápido, né? Colocou como prioridade o desenvolvimento sustentável, estabeleceu metas para atingir neutralidade de carbono, né? Até 2060. E parte da estratégia de desenvolvimento sustentável é impulsionar o mercado de finanças verdes. Eles colocaram isso no plano quinquenal deles, né? Que é o plano econômico da China. E aí, a partir desse entendimento de que você precisa conseguir financiar a transição e financiar o desenvolvimento sustentável. E aí, o Banco Central da China, o Banco Popular da China, define essas finanças verdes como serviços financeiros prestados para atividades econômicas que apoiam a melhoria ambiental, a mitigação das mudanças climáticas e a utilização de recursos eficientes. Então, assim, eles têm uma definição específica ali e eles definem uma lista de ações, uma lista de iniciativas para atingir os objetivos com esse grau de financiamento. Já tem o plano chinês para desenvolver essas finanças verdes. Ele tem a primeira, né? A menção, a primeira atividade, né? Como foi em 2015. Então, já tem uns anos. Então, acho que mostra ali o porquê que a China acabou ganhando destaque. E ela, assim, tem mais de uma iniciativa por ano desde 2015. A lista é enorme. Mas as mais recentes, eles fizeram em 2021 um plano verde de avaliação de desempenho financeiro das instituições financeiras. Em 2021, eles fizeram diretrizes para a divulgação de informações ambientais por parte das instituições financeiras. Em 2021, eles fizeram um catálogo de projetos de títulos verdes. Eles estão em um esforço grande que tem resultado em destaque em finanças verdes, né? O mercado de títulos sustentáveis é o segundo maior. Fica atrás só dos Estados Unidos. Eles só nos três primeiros trimestres de 2021 atingiram, né? Quase 10 bilhões de dólares, que é 20% dos títulos verdes emitidos no período. Então, assim, eles criaram um plano que vem ali desde 2015. Eles têm as iniciativas e o mercado está crescendo. Então, eles desenvolveram o mercado de carbono, de comércio de carbono. Também chamaram atenção pelo volume movimentado. Eram mais de 2 mil empresas quando foi lançado em 2021. No final do ano, eles tiveram um faturamento total acima de 1 bilhão e um volume de negócios, né? De 179 milhões de toneladas de carbono. A China está conseguindo avançar do ponto de vista de finanças verdes. Ainda existe, obviamente, né? Existe um grupo de ambientalistas bastante crítico do mercado de carbono em específico. Diz que é só uma desculpa para não substituir a matriz energética. Mas fato é que a China está se destacando por executar o plano que concebeu lá atrás, em 2015. E aí, eles estão até em outras áreas, assim, de desenvolvimento. Então, tipo, ah, o objetivo é finanças verdes para atender o objetivo de desenvolvimento sustentável. E aí, eles estão indo além da parte de instrumentos financeiros e estão criando zonas de pilotos, né? Cidades em que você faz um financiamento específico para mudar a estrutura urbana. Eles estão criando incentivos para redução de emissão de carbono. Está realmente um plano bem abrangente. Tem sido usado como referência. A questão é mais o quanto, né? Todo esse instrumento de finanças verdes vira desenvolvimento sustentável. Existe um espaço para crescer muito grande, apesar de ser um destaque nesse mercado. Ainda assim, os títulos verdes foram, em 2020, só 1% do total dos títulos chineses. Então, essa ideia de que está crescendo, mas que ainda falta, que ainda tem espaço para crescer, de que precisa ir mais rápido, está muito forte na China e no mundo. Mas, de fato, ela tem inspirado países vizinhos a se mexer também. Então, a gente vê Hong Kong também tem seus movimentos, inclusive de setor privado. Então, aí vai ter que aparecer na tela aqui, porque eu pronuncio, né? Mas a Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, que é uma grande instituição do mercado de ações lá, anunciou um conselho internacional de mercado de carbono, né? Para explorar oportunidades na região. Então, não é só para Hong Kong, envolve países vizinhos como a própria China, Austrália, Nova Zelândia. O Japão chamou bastante atenção, porque eles estão focando no uso de blockchain para desenvolvimento sustentável, o que chamou atenção, porque blockchain costuma ser atacado como uma das tecnologias mais problemáticas, porque o Proof of Work, né? Usa muita energia. Mas o projeto deles é justamente para usar a tecnologia blockchain de modo a conseguir, né? Certificação de que toda a cadeia produtiva é limpa, enquanto substitui o mecanismo de Proof of Work, que é o que torna a tecnologia pouco sustentável. Então, você vê, assim, várias frentes, seja de tecnologia, seja de desenvolvimento de novos instrumentos financeiros. A Ásia realmente está, assim, ainda que precise crescer mais e mais rápido, são países que realmente colocaram ali uma prioridade e estão desenvolvendo as ações que eles se propuseram. A Europa está no mesmo caminho, né? A Europa, na verdade, está tentando ser, talvez, a grande líder global, certamente do Ocidente, né? Muito mais do que as Américas, nesse movimento pró-finanças verdes, né? Então, tanto que a gente vê é uma ideia de financiamento de quase um tri de euro, né? 800 bi de euro, totalmente focado em economia sustentável. É um programa que chama-se Next Generation European Union. Você vê que aqui no canal a gente está com o inglês em dia, né? A gente está tentando manter o inglês em dia. Mas não só nesse aspecto de financiamento, né? Você começa a entender um pouco uma mudança da relação do próprio bloco, né? Da União Europeia com os países membros. Agora que a Covid acabou, ou pelo menos reduziu bastante, você começa a ter uma rediscussão sobre regras fiscais e de orçamento entre o bloco e os países membros para poder lidar com essa nova realidade econômica, mas também para você conseguir viabilizar esses aportes para essa transição para uma economia de baixo carbono. Então, isso está dentro da pauta atualíssima da União Europeia e eles estão tentando ser líderes, pelo menos do Ocidente, em relação a esse movimento de transição. Não vai ficar só nisso, né? Você tem ainda um outro bloco de discussão dos bancos centrais fazendo testes de estresse e risco climático, né? O próprio Banco Central Europeu vai fazer um novo teste de estresse agora para poder entender os riscos climáticos que as economias europeias estão sofrendo ou passaram a sofrer por conta das últimas intempéries e do que se provê para o futuro com relação ao aquecimento global. E a ideia é tentar entender em que medida, de que forma, os bancos vão conseguir lidar, as economias vão conseguir lidar com esses riscos. A gente sabe que situações semelhantes estão acontecendo aqui no Brasil, tanto que a discussão já chegou também no Mercosul. Não é de hoje, o Brasil aqui especificamente é líder nessa discussão, tanto que a gente tem uma diretoria de assuntos internacionais, gestão de riscos corporativos do BC, que está muito focada nessa parte. A gente faz parte, inclusive, da agenda do Banco Central, explícita, no BC Hashtag, tem um pilar de sustentabilidade. E também para trazer um pouco de conscientização, né? Porque, de fato, essas intempéries climáticas, todo esse risco associado à economia de alto carbono, ela pode afetar a taxa de inflação, ela pode afetar setores que são muito importantes para o Brasil. E aí, a gente não pode esquecer de energia e agricultura. E pode, no final das contas, ter aí um impacto muito forte também em produtividade e crescimento. Então, é uma pauta de preocupação no Banco Central, será uma pauta de preocupação no Banco Central, acho que independentemente de qualquer governo. E quando a gente olha daqui para frente, a gente fica, pelo menos, um pouco mais tranquilo, porque não é uma pauta só do Brasil. Você vê vários outros países da América do Sul também com pauta de sustentabilidade dos seus respectivos bancos centrais. Vários dos países têm compromissos públicos com essa agenda de sustentabilidade, então não vai ficar só nisso. E a gente espera, e pelo menos aqui nós dois temos essa expectativa de que isso vai crescer nos próximos anos bastante. É, e precisa crescer, dado o cenário, dado o constante anúncio lá do IPCC sobre quais são os desdobramentos caso não cresça. Só que, assim, ainda, mesmo que, de fato, tenham muitos esforços e venham das grandes economias asiáticas da União Europeia, Mercosul, as grandes economias estão colocando isso como esforço, os resultados ainda são considerados tímidos, existem múltiplos desafios. Então, é como você falou lá no início, né? Assim, chegou-se a um crescimento relevante de quanto de dinheiro estava sendo destinado para pautas sustentáveis e ainda assim precisava chegar, né? Sair de um trilhão para cinco nos próximos três anos, que é um crescimento bastante representativo. Então, precisa, de fato, ser uma política bem ativa. E aí, a situação econômica atual coloca meio que um cenário de dúvida, né? Porque a gente está falando de um cenário de inflação e consequente alta de juros que tem diminuído o incentivo para investimentos mais alternativos, digamos assim, de forma horizontal, né? A gente falou aqui em um episódio sobre a questão do mercado de tecnologia, o mercado de finanças verdes não é diferente. Então, você vê, né, o dinheiro fugindo para ativos mais seguros, mais comuns, fora do mercado ali, que poderia privilegiar o mercado de finanças verdes. Então, existe essa preocupação de como o cenário econômico atual pode afetar o desenvolvimento ali da busca por financiamento para a transição. Mas, existe também, né, gente que vê isso como oportunidade. Então, você já vê o Banco Central Europeu, por exemplo, falando que tem que acelerar mais ainda, porque agora não é mais só uma questão de finanças verdes, não é mais só uma questão de transição ou de preocupação ambiental. Virou uma questão de soberania, porque eles veem a transição verde como uma forma de deixar de depender do gás e do petróleo russo. Então, pode ser que isso gere alguma movimentação até mais rápida, pelo menos na Europa. Mas, não se sabe, o fato é que agora a situação econômica está sendo até de alguma forma preponderante na discussão de como vamos financiar a transição verde. Então, tem ali um pontinho de discussão, um pontinho de alerta. E a outra grande discussão é uma discussão de greenwashing, né? Inclusive, a gente fez um vídeo aqui, vai aparecer o link para vocês clicarem explicando em mais detalhes o que é greenwashing. Mas, via de regra, a definição mais simples é que é uma maquiagem, né? É você perceber... As empresas, inclusive do sistema financeiro, perceberem que o consumidor está demandando produtos e serviços sustentáveis e construir estratégias e anúncios de marketing para parecer que está fazendo esse movimento quando, na verdade, as ações não têm resultados práticos ou não são colocadas em prática. Então, existe uma preocupação grande de que, na verdade, além disso ser, né, uma prática problemática do ponto de vista até ali do próprio consumo, né? A pessoa está sendo enganada. Existe uma preocupação de que isso está mascarando o quanto a gente está avançando ou não, né? Você fica meio que sem referência. Se parece que está avançando e não está avançando, a gente não consegue, de fato, ter noção do quanto pode ser problemático no futuro essas intempéries climáticas. Então, tem esses dois grandes obstáculos, assim, como financiar. Já era um grande obstáculo em um cenário econômico agora de inflação e juros altos. Fica ali o ponto de interrogação do que vai acontecer. Existe a preocupação com o greenwashing de como combater greenwashing e esse combate, né, está sendo discutido com taxonomias, com demanda por regras de instituições financeiras, pelo menos no sistema financeiro, que as instituições financeiras divulguem informações sobre seus portfólios. Então, você vê a União Europeia, Singapura, China construindo esses mecanismos, o próprio Brasil buscando, né, tentando desenvolver esses mecanismos para combater o greenwashing, porque ele é um problema sério. Mas são esses dois, assim, do ponto de vista principalmente do sistema financeiro, esses dois desafios têm chamado bastante atenção. Quando você sai do sistema financeiro, tem outros. Mas, assim, pelo menos nem só de problemas, né, vive a discussão. e existe um grande potencial que está sendo apontado na aplicação de tecnologias, de inovações para conseguir superar esses desafios, tanto de financiamento quanto de greenwashing. Então, vários países focando em aplicar essas inovações tecnológicas da quarta revolução industrial, assim, internet das coisas, inteligência artificial, big data, o próprio blockchain, que é o mais polêmico, né, porque, dependendo de como ele é aplicado, ele não é sustentável, mas pode ser. Existe um foco na ideia de que essas tecnologias, elas podem facilitar, né, tornar, diminuir custos, tornar mais eficientes, facilitando o processo de financiamento. E elas também podem ser aplicadas para supervisionar, né, para garantir que, de fato, as promessas de iniciativas verdes estão acontecendo. Então, você vê, né, existem casos já de uso de inteligência artificial e internet das coisas para viabilizar a adequação de portfólio de investimento às metas, né, ambientais, aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Também tem o uso de redes centralizadas, né, blockchain, para rastrear riscos ambientais e climáticos em transações financeiras. E aí, elas só são autorizadas se respeitarem a taxonomia. Então, existe um foco em termos esses obstáculos, mas também temos uma inovação tecnológica acontecendo em alta velocidade que pode ajudar a superar esses obstáculos. Então, tem muita coisa acontecendo nesse mercado. É muito importante, considerando a atual situação climática. Então, a gente tem que acompanhar e aqui no Casts a gente vai continuar fazendo isso. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando. Até semana que vem. Acompanha aqui. Tchau, tchau. Tchau.